E no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma experiência diferente. Eu tenho tantas experiências com Deus que eu resolvi compartilhar elas com vocês. E como vocês estão vendo aqui embaixo, essa experiência se diz com o próprio Senhor Jesus visitando o meu quarto e conversando comigo. E foi uma experiência maravilhosa. Mas eu pretendo trazer alguns quadros desse aqui pro canal pra passar pra vocês essas experiências maravilhosas que eu já tive, sobrenaturais assim, sabe? E se vocês estão de acordo que eu traga esse tipo de assunto pro canal, se vocês gostam desse tipo de assunto, deixa aqui embaixo já nos comentários. Deixa o like de vocês se vocês gostarem no final do vídeo, é claro. E vamos pro vídeo, né gente? Eu preciso contar isso pra vocês e compartilhar. Isso foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo e não pode ficar só comigo. Eu preciso passar adiante. Então, meus amores, tudo começou quando eu estava vivendo alguns problemas com algumas amizades e eu fiquei muito triste. Eu entrei mesmo em depressão, eu chorava o tempo inteiro porque eu não conseguia perdoar aquilo que havia acontecido. Foi no ano de 2015, eu tinha acabado de me casar e estava vivendo já vários problemas com a minha mãe. Com os meus pais porque eles viveram um problema muito grande e aí eu acabei me envolvendo muito, eu e meu esposo, nisso. E aí eu tive mais um problema também com algumas amizades e isso me marcou demais porque foi assim... Foi algo muito forte na minha vida e foi algo muito forte na minha vida e que eu não conseguia perdoar, eu só conseguia pensar naquilo. E isso gerou um problema de um problema espiritual, virou um problema físico porque eu vivia nos hospitais. Eu ia pro trabalho e tinha que voltar correndo pra ir pro hospital e várias vezes eu ficava internada por causa disso e eu chegava lá e não tinha nada. E o médico virava pra mim e falava, isso é um problema nervoso que você tá, isso é um ataque de nervos. Porque eu não conseguia perdoar de jeito nenhum aquilo que tinha acontecido na minha vida. E teve uma noite que eu estava dormindo com meu esposo, normal, nós fomos deitar. Nesse tempo a gente estava dormindo na sala porque nós não tínhamos televisão no quarto. E aí nós dormíamos na sala pra ficar vendo televisão até tarde, né? E nisso a gente foi dormir e eu tenho o costume de levantar de madrugada pra ir no banheiro. E nessa noite eu levantei e quando eu cheguei, pra mim poder ir no banheiro, naquela época a minha casa era bem menor. E pra ir pro banheiro eu tinha que passar pelo quarto porque era como se fosse uma suíte, só tinha esse banheiro. E aí quando eu passei pela porta do quarto, é questão de segundos, a porta bateu com muita força, sabe? A porta fez um estardalhaço, pá, bateu muito forte. E nisso eu já sou cagona demais e cagona mais ainda no sonho. Parece que, não sei, eu tenho muito medo dessas coisas sobrenaturais, assim. Embora eu seja evangélica e conviva com muitas coisas assim, eu sempre tive muito medo e até hoje eu tenho muito medo. E aí quando a porta bateu, gente, na mesma hora eu comecei a chorar, eu entrei em pânico, a porta trancou. E eu não consegui abrir e eu comecei a chorar. Abaixei assim na porta, coloquei a mão no rosto porque eu não queria ver aquilo que estava ali. E nisso que a porta fechou, eu abaixei e comecei a chorar e eu ouvi uma voz que falava assim comigo, uma voz bem alta. E ele falava assim comigo, agora eu quero conversar com você. Falava com muita autoridade, sabe? Eu quero conversar com você agora. E nisso que eu ouvi aquela voz, gente, pelo amor de Deus, aí mesmo que eu comecei a me tremer de tanto medo. Eu comecei a chorar, 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 eu só chorava. E nisso aquele ser que apareceu no meu quarto, parecia um humano, só que eu sabia que não era humano. E até então eu não sabia que era o Senhor que tinha aparecido pra mim. E ali ele começou a conversar comigo, eu não me lembro bem o que ele falava nesse início, mas é como se ele tentasse me acalmar todo o tempo. Falando, calma, calma, eu não vim aqui pra te assustar, não tenha medo. E ele começava a conversar coisas assim do dia a dia, até que pouco a pouco eu fui parando de chorar. Parecia que tinha passado o maior tempão a gente ali. E eu sei que não passou de minutos isso, gente, mas parecia uma eternidade. E a gente começou a conversar e ele começou a ganhar minha confiança pouco a pouco, até que eu fui perdendo medo, até que eu tirei a mão do rosto, parei de chorar. E ali naquele momento eu já tinha entendido de quem se tratava naquele quarto. E ali ele sentou na beira da minha cama, e ali eu acabei sentando junto com ele, do lado dele. E ali a gente conversando, eu não me lembro dos assuntos que a gente tratou, mas eram assuntos do dia a dia, como se fosse um amigo. E ali eu não me lembro do rosto, não me lembro mesmo, mas eu sabia, eu sentia quem era. Eu sabia que era o Senhor Jesus ali naquele momento, eu sabia. E teve uma hora dessa conversa, que foi a hora mais importante, que ele chegou e falou assim pra mim, olha minha filha, se eu te pedisse algo, você faria isso por mim? E aí eu virava pra ele e falava assim, é claro que sim, Senhor, eu faria tudo pelo Senhor e o Senhor sabe disso. Ele falava exatamente assim, ele falou exatamente assim, se eu poderia fazer algo por ele. E eu respondi exatamente assim, como eu tô falando pra vocês, eu me lembro como se tivesse sido hoje. E eu fui e falei, é claro, Senhor, o Senhor sabe que eu faria tudo pelo Senhor. E ele foi, pegou uma chave, tinha do lado dele uma chave, ele tirou uma chave, pegou e me deu. E essa chave ele foi e falou assim, minha filha, pega essa chave que eu tô te dando, tranca essa gaveta e joga essa chave fora. E nisso, ele falava isso, eu não entendia do que que se tratava. E aí eu, mas não indagava e pegava a chave, guardava comigo. E ele foi bem claro e objetivo falando isso. Faz esse favor pra mim, pega essa chave, joga fora, tranca a gaveta e joga ela fora e não abre mais. E nisso, ele começou a... eu comecei a entender que ele iria embora, depois de ter falado aquilo. Porque essa era a mensagem que ele queria passar. E nisso que ele me passou essa mensagem, eu falava assim, Senhor, por favor, não me deixa. Não vá embora, fica aqui comigo. E nisso que eu falei, não vá embora, fica aqui comigo, eu acordei. Eu acordei já lá na cama. E eu confesso pra vocês que eu não sei se isso foi real. Às vezes eu acho que isso foi real. Isso aconteceu mesmo. Não foi só um sonho, porque foi muito real. Eu estava com a roupa que eu tinha ido dormir no sonho. Eu me lembro exatamente de cada detalhe, foi muito nítido. E quando eu acordei, na mesma hora eu sacudi o meu esposo, eu acordei ele e falei que aconteceu isso, isso e isso. Eu sonhei e tal. E aí, naquele momento, Deus me deu a revelação do que aquilo significava. Aquela chave que ele estava me dando, significava que eu precisava trancar e esquecer aqueles pensamentos que eu andava tendo. E aquelas mágoas que eu tinha no meu coração, eu precisava trancar essa gaveta. E essa chave me dava autoridade pra trancar essa gaveta. E trancar essa gaveta simbolizava o perdão que eu tinha que liberar sobre essa pessoa. E jogar a chave fora significa nunca mais me lembrar daquilo, nunca mais remoer aquele passado. E o que eu tiro pra mim disso, gente, é que Deus é muito real. O Senhor existe. E esse sonho mostra que Ele é um Deus de perto, Ele não é um Deus de longe, Ele é um Deus de intimidade. Ele é um Deus de amor e de carinho, de paternidade, sabe? E o próprio Deus visitou a minha casa, sentou na beirada da minha cama e conversou comigo sobre uma coisa que pra muita gente parecesse uma bobeira, uma depressão, parecesse uma bobeira, mas pra Deus não era. Ele mesmo chegou e falou assim pra mim, esse que foi o incrível. Ele chegou e falou assim pra mim, faz isso por mim. É como se Ele dissesse, eu me importo com o que você tá sentindo. É como se eu sentisse também o que você tá sentindo, essa agonia, essa aflição que não te deixa dormir. Eu sinto isso também. Então, faz um favor pra mim, pra mim parar de sofrer, porque você tá sofrendo, joga essa chave fora e esquece o teu problema. Porque eu sou maior e eu posso te ajudar a perdoar. E é como se Ele dissesse isso. Isso me emocionou muito e me emociona até hoje. E eu fiquei assim, durante semanas, me sentindo uma super heroína, sabe? Muito forte. Porque eu sabia que existia um Deus ali ao meu lado. Eu sabia que Ele não ia me abandonar. E uma coisa que foi muito interessante é quando Ele foi embora. E eu falei pra Ele, por favor, não vá embora. Quando eu acordei, é como se eu sentisse Ele dizendo no meu coração, eu não fui embora, eu tô aqui com você ainda. É como se Ele quisesse dizer isso pra mim. Porque assim que eu acordei, eu me indaguei. Poxa, quando eu falei pra Ele, eu não ia embora, eu acordo. E Ele me disse exatamente isso no meu coração. Mas eu nunca fui embora, eu sempre tô aqui. E essa experiência que eu quero relatar pra vocês foi uma experiência muito marcante pra mim. E com essa mensagem eu quero dizer pra vocês que não guardem mágoa no seu coração. Não guardem rancor. Porque isso entristece o coração do pai. Isso entristece você. E Ele fica triste quando você fica triste porque você é filho dele, sabe? Então, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês. Eu pretendo fazer mais vídeos assim. Eu tive tantas experiências com Deus, assim, incríveis. Mas eu confesso que eu tenho... Eu parei de orar pra que Deus me mostrasse essas coisas. Porque eu orava muito pra que Deus me mostrasse o mundo espiritual. E quando Ele começou a me mostrar, eu sei... Eu comecei a perceber que eu não tenho estrutura psicológica nenhuma pra ver o mundo espiritual. E quando eu comecei a ver essas coisas, eu pedi a Deus pra não ver mais. Eu não queria mais ver e até então eu nunca mais vi. Mas eu tenho muita experiência pra contar pra vocês. Essa foi só uma delas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem dessa experiência, me conta aqui embaixo. Já aconteceu alguma experiência dessa com vocês? De verem anjos? De vocês terem experiências com o pai, assim, falando com vocês frente a frente? Eu quero saber, gente. Eu adoro ler experiências assim. Eu adoro ver as pessoas tendo essas experiências com Deus. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem até aqui. E lembrem-se sempre de perdoar. Porque o perdão é muito importante não só pra nossa saúde física, mas também com a nossa saúde espiritual. E também é importante que você perdoe pra que o pai não se entristeça com tanta mágoa. Porque se ele foi capaz de nos perdoar um dia, quem somos nós pra não perdoar o nosso próximo? E hoje, finalmente, eu sou liberta. Minha saúde retornou. Hoje eu não tenho mais depressão. Porque ele me visitou naquele dia. A partir daquele dia, minha vida mudou. E eu espero que esse vídeo te ajude a mudar de vida também. Se você tá precisando perdoar alguém. Lembra que o pai falou exatamente isso pra mim. Faz isso por mim. Perdoa por mim. E quando ele falou que era pra eu perdoar por ele, eu perdoei. E hoje eu já não sinto mais mágoa. Bom, gente, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.